Gostaram do meu último vídeo? Não gostaram? Foi aquele pé, aquele tapete de pé Quer ver de novo? Quer ver? Então vou mostrar pra vocês Quem tiver interesse nesse molde É só acessar aqui embaixo Tem todos os meus contatos pra você adquirir esse molde O vídeo dele vai estar aqui em cima Ou vai estar na tela final dos meus cards Tá bom? Pra você aprender como é que você faz Tem várias formas de você fazer o pézinho Esse é o pé de morre com esse E hoje vou ensinar esse outro tapete Outra estrutura Quer dizer, não é da estrutura Outro formato Quer aprender? Quer? Então vai Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa Boa noite pra quem é da noite A TV Corre vai se apresentar Pra mais um passo a passo Fiz uma emenda de um tecido aqui, tá? Não precisa Fazer linha aqui no meio Não, eu fiz, mas não precisa Esse tecido aqui é um brim Ele tem 40 por 55 Gente, vocês sabem que eu não meço nada, né? Eu vou fazendo e o que der, deu, né? A gente já não tem muito tempo da vida Ainda vai ficar perdendo tempo Ficar medindo coisa? Né? Então Vamos assim Então o que eu vou fazer? Eu vou Na minha cabeça São linhas verticais pra cá Tá? Assim Em pé E aqui são quadrados maiores Não deixa de ser linhas verticais pra cá Tá? Mas é mais ou menos isso que tá na minha cabeça Então eu cortei aqui primeiro Duas faixas De 5 De largura Por 9 de comprimento Tá? Duas faixas Então eu vou colocar a primeira aqui Tá? E a segunda eu vou vir aqui, ó Direito com direito E vou passar um pezinho de máquina Ó Tá? Então Vão ficar mais ou menos assim Porque depois eu vou vir com uma Que eu vou andar assim, ó 1, 2, 3 Vou botar uma larga aqui Aí fiz aqui Eu vou colocar uma aqui, ó Aí vou colocar uma aqui E vou subindo assim, ó Tá? Então por isso que eu falo Essas faixas aqui São mais Maiores Mais compridas Tá? Querendo ou não Aqui tem 55 E aqui tem 40 E essas aqui Um pouco mais largam Mais ou menos Dessa largura aqui, ó Tá? Então essas sobem pra cá Pra cá é ótimo, né gente? E essas Sobem para cá Então eu vou colocar Essas duas primeiras aqui E depois vou colocar uma aqui Gente, quando você faz Uma emenda no tecido Você trabalha Do lado que tá A emenda, tá? Porque esse aqui Vai ser o fundo Agora se você Não for colocar Forro aqui embaixo Não tem problema Você pode trabalhar Com esse lado aqui Tanto faz Tá? Eu tô trabalhando Nesse lado aqui Por causa do hábito Mas eu vou colocar Um fundo aqui embaixo Tá? Aí poderia ter Trabalhado com o outro lado Mas caso você Não vá Colocar um fundo Aí você Trabalha com o lado Do avesso Tá bom? Ó Coloquei as duas faixas Com o pézinho de máquina Vim aqui agora Coloquei essa faixa aqui Que ela tem Oito por oito Ó Tem oito por oito Que você sabe Que você perde Zero vírgula setenta e cinco Aqui, né? Aqui eu vou perder Mais zero vírgula setenta e cinco Quando eu for colocar A próxima faixa aqui Então Primeira, segunda Terceira Agora eu vou vir Com uma faixa de cinco Nesse comprimento aqui, ó E fazer aqui Venho com a faixa Gente, tô fazendo Essas cores aqui Meio doida, tá? Não se prende comigo, não Cinco centímetros de largura Vamos fazer aqui Uma outra faixa De cinco centímetros Ó Porque agora Olha só, tá vendo? Ela tá amarrotada Então o certo é você Passar isso aqui, tá? Toda vez que você For colocar uma faixa Você passe Pro seu trabalho Ficar esticado E ficar bonito Para de economizar No ferro, hein? Senão vou dar com ferro Na sua cabeça, hein? Ah Vamos lá, ó Então, direito com direito Tá? E vou colocar Essa faixa aqui, ó Direito com direito Vou colocar Essa faixa aqui Sair dessa faixa Aí eu vou andar Mais um Mais um aqui Então eu vou Sempre assim, ó Um pra cá Um pra cá Um pra cá E um pra cá Tá bom? Então, ó Vou colocar Essa aqui E já mostro Pra vocês Bem, turma Aqui, ó Coloquei a faixa verde Direito com direito Tá? Agora eu vou vir Com outra faixa aqui Essas faixas aqui Tem oito por oito Tem oito Oito por oito Foi essa primeira aqui Essa aqui tem oito De largura, ó Cortei a faixa de oito Então vou colocar aqui Eu sempre use Essa aqui como guia, tá? Então, ó Direito com direito E nós vamos colocar aqui, ó Tá? Então, ó Duas, uma Uma, uma Agora vai ser sempre Uma e uma, ó Uma aqui Uma pra cá Uma aqui E uma pra cá Ó Direito com direito Tá? Agora desviro Vou ter que passar no ferro Venho aqui Gente, eu faço aqui Quem não quiser Pode cortar aqui, tá? Mas eu gosto de Passar uma reta aqui, ó Pra ficar Certinho Mas não tem necessidade não, tá? Você pode vir aqui E cortar tranquilamente Porque Dá certo Ó Agora eu vou passar aqui no ferro Vou colocar agora A tira aqui, ó Ó Direito com direito Vamos cortar aqui Pra provar vocês que não precisa Ó Pode cortar aqui assim, ó Tem problema não, tá? Pra você passar régua, não Ó Bem esticado Ó Largura de oito Vamos fazer a mesma coisa Essa aqui é a base Essa é a base Pra gente fazer, ó Direito com direito Tá? E vamos passar aqui, ó E assim a gente vai fazendo, gente Até chegar lá em cima, ó Tá? Bem, turma Já cheguei aqui, ó Mais da metade Tá? Então agora eu vou colocar Outra faixa aqui Que acredito que mais Duas No máximo Se der três fileiras Eu termino Tá? Então eu vou colocar Agora aqui Só tô fazendo aqui, ó De girassóis Eu ia mesclar Com outros tecidos Mas decidi só fazer Essa aqui de girassóis Aqui que eu tô mesclando De acordo com as cores Aqui de dentro, tá? Bem, turma Como vocês podem ver O tecido não deu Por quê? Se eu acabar aqui, gente Vai ficar muito pequenininho Tá vendo? Então eu quero fazer Até lá Só que essa parte aqui É maior do que essa aqui Né? Então o que acontece? Eu fiz uma emenda aqui, ó A gente já tá na emenda mesmo A gente acrescentei Uma emenda aqui Aí quando terminar aqui Que vai dizer qual o tamanho Que vai aqui Aí eu vou dar a metragem Certinha pra vocês Tá bom? Aí vocês vão poder cortar O tecido certinho E não ficar nessa aqui De coloca um pedacinho aqui Tira um pedacinho dali Tá bom? Isso só porque Eu não quero fazer conta Hehehe Tá? Então vamos lá Porque criação é assim, gente Se você ficar fazendo conta Não tem graça Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou colocar Eu coloquei essa faixa aqui E agora eu vou colocar Outra aqui Aí, turma, ó Terminando a última faixa Aqui, ó Tá? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou nivelar aqui Vou acertar ele todo aqui Já passei Tá? Agora eu vou acertar ele Ó Porque conforme eu fiz Esse acréscimo aqui Agora eu vou ter que acertar ele aqui Então vamos acertar bonitinho Aqui, ó Acertei aqui Vou rodar aqui, ó Pra acertar aqui Ó E agora Vou acertar aqui, ó Pronto Ó Agora você pode escolher, gente Você pode botar uma manta Aqui atrás Tá? Você pode colocar Um outro tecido Um outro brim Esse aqui é brim Você pode colocar um outro brim Você pode quiltar aqui Gente, vocês podem fazer aqui Um monte de coisas Que eu já fiz em outros trabalhos Nesse caso aqui, gente Eu só vou colocar É... O forro aqui atrás Não vou colocar manta Tá? Então o que eu vou fazer? Vou cortar aqui um tecido Um pouco maior que esse aqui Maior que eu digo É assim Um centímetro de cada lado Um pouco maior Porque depois que eu colar ele aqui Eu vou refilar Pra colocar uma borda Quem quiser, gente Pode colocar o tecido aqui por cima Depois de desvirar o trabalho Tá? Aí ele não leva a borda Mas eu quero colocar aqui Uma borda Ó Uma borda preta aqui Em volta Porque eu acho que dá Um acabamento Bacana Ó Vou simular aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Eu acho que dá um visual Bacana pro trabalho Aqui, ó Então, essa borda preta aqui, ó Que eu tô pensando em colocar aqui, ó Aí dá um acabamento bacana pro trabalho Tá bom? Turma, cortei Tá? O brim Um pouco maior do que o meu trabalho Tá vendo? Ó Um pouco maior que o meu trabalho Agora eu vou vir com a cola temporária Tá? Cola temporária Agito E vou Colocar a cola aqui Pra ajudar a fixar o viés Tá? Porque aí esse tecido, ele não vai correr Quem não tem cola, gente Pode alfinetar, tá? Você alfineta bem alfinetado Pra poder colocar o viés É que isso aqui realmente Ajuda muito E essa cola dura bastante Você sabendo usar? Ela dura muita coisa Tá bom? Ó A gente coloca aqui Esse lado Que a gente colocou Primeiro Ó Tá? Colocamos aqui Ó Viramos E vamos do meio Pra ponta Ó Esticar o tecido Que está com a cola Ó Viu? Agora Pelo lado de cá Terminamos a colagem Pronto A mesma coisa Que a gente vai fazer Ó Colocou em cima Nós vamos do meio Pras pontas Ó Tá vendo? Tá vendo? Porque aí Quando enruga Você tira Tá vendo? Ó Isso aí Ó Coladinho Bonitinho Aqui Ó Enrugou aqui Tá vendo? Então nós vamos ser obrigada A tirar aqui Ó Tá vendo? Porque não pode ficar enrugado. Nem o lado de baixo, nem o lado de cima, gente. Nenhum dos dois pode ficar enrugado. Tá vendo? Aí, agora vou cortar esse excesso de tecido. De acordo com o tecido de cima, ó. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto. Gente. Quer falar comigo? Tem meu telefone aí embaixo. Quer meus moldes? Quer minha calculadora? Tem tudo aí embaixo pra vocês, tá? Telefone como eu entrei em contato comigo. Ou deixa a mensagem aí que eu respondo. Tá bom? O nome disso aqui é cortador circular. Eu também tenho uma aula ensinando a usar o cortador, tá? Fazer faixa. Acertar tecido. Vocês dão uma olhadinha nos meus cards aqui em cima ou na tela final que vocês vão achar essa aula. Aprender a manusear o cortador, tá? A placa e a régua. Pra fazer essas faixas que eu fiz. Aí. Tá? Gente, isso aqui, ó. Não tem problema porque nós vamos colocar um viés, tá bom? Isso aí. Vamos ver aqui se tá tudo certinho, ó. Eu sempre coloco aqui na placa pra dar uma última olhada e ver se tá tudo certinho, de acordo com o alinhamento, ó. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Gente, vou fazer faixa. Vou fazer faixa de... Como eu não quero uma borda muito larga, por quê? Porque se eu fizer uma borda muito larga, vai comer esse azul aqui. Então, vou fazer uma borda um pouco mais estreita. Vou fazer uma borda com... 5 centímetros, ó. Vamos lá. Faixa cortada. Vamos pegar nosso trabalho, ó. Como é uma faixa preta, não vou ficar esquentando aqui com o lado direito e com o lado avesso. Tá? Vou virar aqui o nosso trabalho. Vou vir aqui, ó. E colocar essa faixa aqui, ó. Direito com direito aqui. Ó. Essa faixa aqui. E a outra faixa do lado de cá. Vou passar aqui, gente. Vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui. E um pezinho de máquina aqui. Tá bom? Aqui, turma, ó. Passei. Dobrei, passei, ó. Eu coloquei um ponto caseado. Você pode colocar um ponto reto, um ponto de zigue-zague, um ponto de bordar. Você pode colocar o ponto que você quiser, tá? Então, como é que eu fiz, né? Prendi, ó. Direito com direito. Vim com o ferro, bati aqui. Aí, vim com o ferro de novo. Dobrei aqui, ó. Ó. Tá? Aí, daqui, dobrei de novo. Prendi. E passei o ponto. Tá? Depois que eu fizer esse lado aqui, eu vou fazer esse lado aqui, ó. Como é que eu vou fazer esse lado? Mesma maneira, gente. Só que... Aqui, eu vou acertar. Não vou deixar pedacinho nenhum. Nenhum dos lados, tá? Ó. Aqui, eu vou acertar. E aqui também. Não vou deixar pedaço nenhum de nenhum dos dois lados. Tá bom? Aí, vou vir com esse pedaço aqui. Vou colocar também do lado, do avesso, ó. Do lado de cá. Direito com direito. Tá? Aqui, ó. Deixando sobrar um pedacinho pra cada lado. Vou até cortar aqui já. Sobrando um pedaço. Pronto. Aí, você vai vir aqui, ó. Vai dobrar um pedaço aqui. E vai emparelhar aqui, ó. E costurar já com essa dobra. Aqui, quando chegar no final, você vai fazer a mesma dobra, tá? E costurar. Porque depois nós vamos fazer a mesma coisa. Virar, passar o ferro. Ó. Vira aqui. Aí, aqui, gente. Já vai tá a dobrinha certinha pra você fazer o acabamento aqui. Tá a mão com açúcar, né, gente? Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês o final. Bem, turma. Vai ficar assim, ó. Tá? Você passou, dobrou aqui a beirada, ó. Aqui, ó. A beirada dobrada. Aí, você vai e passa. Passou uma vez. Passou a segunda, ó. E dobra. E passa aqui o mesmo pontinho que a gente passou aqui, ó. Tá certo? Já mostro pra vocês prontinho. E aí, turma. Gostou do estado desse passo a passo? Viu como é que eu comecei com uma coisa desse tamanho? Comecei com uma... Terminei com uma coisa desse. Tá bom aí? Aí, esse negócio de fazer ponta não é comigo, não, gente. Eu gosto de botar o pano ali, crescendo pra um lado, crescendo pro outro. Quando eu vejo, pum. Ah, apareceu alguma coisa. Aí, no final, eu mostro pra vocês qual é a metade que eu usei, tá bom? Porque se vocês forem pegar meu vídeo no início e forem fazer sem olharem o final, vocês podem se decepcionar. Que vocês vão chegar lá na frente e descobriram ela. Começou com o tamanho e terminou com o outro. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Pensa aí. Gente, vou mandar um beijinho. Tem muita gente pedindo beijinho, entendeu? Então, vou mandar, ó. Nazaré, aqui de Alcântara, Rio de Janeiro. Nazaré, eu já mandei beijinho pra você em outros vídeos, hein? Esse é o segundo beijinho que eu mando pra você. A Inês de Barra Manca, aqui também no Rio de Janeiro. A Eva Ferreira, de Barra do Corda. Eva, você não me disse onde é que fica isso? Barra do Corda? É a mínima ideia até que é. A Edna Ferreira, que é beijo. Edna, você não me disse de cidade, de estado, de nada. Beijo pra você, sim, beijo, tá bom? E a Viviane de Leopoldina, Minas Gerais. Um beijo no coração, ó. De todos vocês, tá bom? Que me seguem. Tem gente ligando pra mim, falando comigo. Tem gente mandando mensagem. Tem gente falando pelo WhatsApp. Gente, adoro falar com vocês, tá? Mas olha só, eu só falo com vocês pra não ter tempo, tá? Mas, graças a Deus, por enquanto, tá dando pra eu falar e responder todo mundo. Tá ok? Então, ó, clica aí no botãozinho pra se inscrever. Dá like, muito like. Se inscreve, compartilha, faz comentários. Gente, quanto mais comentários vocês quiserem, melhor pra mim. Se inscreve lá no meu Instagram, ó. Arroba a TV Reclácio Velasco. Eu vou sempre postando as coisas lá. Tem meu grupo no Face. Tem meu grupo no WhatsApp, tá? É só clicar aqui embaixo que vocês vão saber de tudo. Tem meus moldes pra vocês adquirirem. Tem minha calculadora. A calculadora é fácil de artesanato, entendeu? Ela é digital. Então, ela vai, ó, pelo correio eletrônico, tá? Ela não é uma calculadora física. O que mais, gente? Estou fazendo um curso. O BAPA pro iniciante, tá? De você saber a diferença de uma máquina eletrônica, de uma máquina mecânica, até fazer esse pé aqui, ó. Em vez de você sair por aí procurando os meus vídeos aqui e ali, vai estar tudo numa coisa só que você vai ver do início ao fim. Como você estruturar, o que é manta, o que não é, o que é tábua de corte, ó, tudo, 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 tudo. Em breve vai estar disponível nas plataformas digitais. Tá bom? Então, vamos ao que interessa, querida, Roberta? É isso aí, gente. Olha só como é que ficou. Depois de terminado, olha. Viu? Aqui. Fica parecendo que é uma coisa só, não é? Mas não é. São várias coisas, olha. Vários tecidos, né? A mesma patronagem, mas vários tecidos, né? De cores diferentes, né? Tem fundo azul, tem fundo preto, fundo branco. Tá vendo? É... Geração menor, maior, tá? Esse aqui, ó, é de uma coleção, tá? Aqui não, aqui já tá mesclado com várias coleções de várias fábricas. Aqui é uma fábrica só, tá bom? Aí, ó, olha a parte de trás como é que ficou, olha. Tá? Eu aderi, aderi agora a colocar esse lié de tecido, porque eu acho que dá um acabamento muito melhor na peça do que o lié de comprado, gente. Então é isso aí, ó. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração. Tantos, 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 tantos vocês. Eu fui. Deu palco.